Mês das Mães, panelão! 10 mil reais em Vales Compra! Biscoito Aimoré recheado, 1,99! Achocolatado Quatá, 3,79! Maionese Reins, 9,99! Café Sete Lagoas, 15,49! Milho Verde Fugine, 3,49! Achocolatado em pó Todd, 13,49! Mexerica Porcã, 3,99 o quilo! Uva Vitória sem semente, 5,99! Coxa Sadia Biofrango, 5,99! Permil Sadia, 9,90 o quilo! Filezinho de frango Aurora, 14,99! Salsicha Perdigão, 4,99! Galinha a passarinho, 5,99 o quilo! Linguiça Perdigão Suína, 14,99 o quilo! Tirinhas de frango Perdigão, 16,99! Cerveja Skol Puro Malte Latão, 2,99 para cliente mais panelão! Cerveja Budweiser Long Neck, 4,19 para cliente mais panelão! Cerveja Corona Extra Long Neck, 5,79! Cerveja Kaiser Latão, 2,79! Hidrotônico I9, 2,99 para cliente mais panelão! Cerveja Teresópolis Gold Latão, 3,29! Amaciante Down, 7,99! Sabonete Lux, 1,59! Desodorante Rexona Aerosol, 10,80! Kit Pantene Shampoo Mais Condicionador, 21,90! Sabão e pão Omo Lavagem Perfeita, 21,90! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!